Música 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 Eu trabalhei com madeira, derrubada de madeira, há 12 anos. E a pesca também, que foi pescador profissional na região que é do rio Araguaia e que é encostado, né, da Amazônia, então durante há 16 anos, né. Música Eu cortei muito, derrubei muita madeira, né, destruí, destruí muita madeira e muito peixe, né, peguei muito peixe também, né. Naquela época que durante o período, né, a gente estava ali. Música 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 O Parque do Cantão é muito bonito e essa quantidade de lagos que tem dele, eu hoje mesmo conheço todos os quais, eu falei de 860 lagos, eu conheço mais da metade, conheço 700 andando por dentro dele, o canto aqui sempre da jaó, canto aqui o mutum, aqui também os tuiuiu, as galças, a gente escuta a cigana e de outro animal a gente escuta também da onça, a onça ela faz, é assim que ela faz, que o jacaré ele tava, hum 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 hum, era isso que tava fazendo lá, então eu acho muito bonito isso aqui, essa região, é a última região que nós temos aqui, que é desse jeito aqui, São Lago, São Parque do Cantão. Aí foi, me chamou pra mim trabalhar no parque, pra ajudar a conservar, né, que eu conhecia muito, então eu fui e entrei. Nós temos muitos problemas aqui, e os problemas são a pesca ilegal, a caça, a soja e as queimadas. Mas quando é meio de agosto, o fogo é grande, e eles não tem como dominar ele, o fogo pula, de acedo em acedo, pula, aí vai e queima tudo. Pra abrir terreno pra poder plantar. Aí é assim, que nem no parque, aí, onde nos começos, teve a pendência do parque, nos começos assim, que ele vinha gateando nos começos e tal, não tinha isso aquilo, aí. Então, o dinheiro do ARPA, ele veio, esse dinheiro, para benefício de bairro, carro, gasolina, né, diesel, e pra pagar diário pra fiscal, tudinho isso aí. Então, ele cresceu muito. O cantão chegou um número muito alto, assim, de preservação, muito. Então, esse movimento, foi um movimento muito bom. Vem os pesquisadores, a gente acompanha ele aqui, né, do dia a dia, sobre as pesquisas aqui. É a anta, a onça, é sempre a zariranha, né, a gente tem observado ela. É muito interessante demais, né, do dia a dia dela, mesmo meio dia, no descanso dela. Então, a gente vai ver ela pescando, dormindo, tipo, num pau, deitado, entendeu, e as outras brincando com ela. É, que ela faz assim, é assim que ela faz, as zariranha. Se não tiveria o parque, então, quer dizer que eu hoje não teria, eu não estaria aqui, não teria o que eu ganho. Porque, no caso, de além de eu ser beneficiado por ele aqui, e cada vez mais eu proteger ele, Então, durante o meu tempo, minha vida, eu vou ser protegido, e vou ter alguma coisa, ou que seja, vou citar o que seja, e a natureza continua no seu lugar. Todo dia que eu levanto, que eu olho, eu enxergo aquela natureza na minha presença, e para mim, isso é a alegria do mundo. Não é suficiente para criar áreas protegidas como Cantão State Park. Nós também devemos manejar essas áreas e outras áreas conservadoras, para que a biodiversidade thrives, e pessoas como Joárez beneficiam de isso agora, e para muitos anos a virar. Para aprender mais sobre o que WWF está fazendo para fazer isso acontecer ao mundo, Visit us at www.worldwildlife.org www.worldwildlife.org www.worldwildlife.org